Música Eu dançava nos pés de semana Os meninos do velho matéria Eu dançava no fundo e seguro nas pernas Sai! Fé! Fé! Se não tiver pinga, pra mim não tem graça Onde tem pinga eu tô, então desce cachaça Não deixa faltar no meu copo Que hoje eu vou entortar Vai fazendo os contatos Sem mulher fica chato E se quiser os corpos a mais Chama aqui o PP atrás Fé! 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 Tamo chegando com a sovinha Nós traz os corpos, cê traz as pinga Tamo fechado, não vai prestar Antônio e Gabriel com o PPA Vai ser loucura Essa mistura Vai rolar de tudo pinga e pegação É beijo na boca e o copo na mão Vai ser loucura Essa mistura Vai rolar de tudo pinga e pegação É beijo na boca e o copo na mão Se não tiver pinga, pra mim não tem graça Onde tem pinga eu tô, então desce cachaça Não deixa faltar no meu copo Que hoje eu vou encortar Vai fazendo os contatos Sem mulher fica chato E se quiser os corpos a mais Chama aqui o PP atrás É quem? Tamo chegando com as novinha Nós traz os corpos, cê traz as pinga Tamo fechado, não vai prestar Antônio e Gabriel com o PPA Vai ser loucura Essa mistura Vai rolar de tudo pinga e pegação Vai ser loucura Vai rolar de tudo pinga e pegação É beijo na boca e o copo na mão Vai ser loucura Essa mistura Vai rolar de tudo pinga e pegação É beijo na boca e o copo na mão Vai rolar de tudo, pingue e pegação É beijo na boca e o copo na mão PPA Antônio Gabriela Antônio Gabriela